Parou, parou nos ouvimos, essa parte é minha, a parte é tua, a gente tá dividindo, é de todo mundo, é de todo mundo, a gente tá dividindo, é de todo mundo, é de todo mundo, é isso aí, olha lá, oi pessoal, o quintal da cultura está começando com muita bagunça por causa dos dois, tá organizado, tá organizado, a gente já planejou tudo, a gente já planejou, então explica Doroteia, eu, é assim, olha, a gente vai pegar todas essas letrinhas e vai jogar aí pra vocês, e aí vai cair uma letrinha mágica e aí a gente vai dizer que nome que caiu com essa letrinha, não é isso? É mais ou menos isso. Não, com a inicial da letrinha a gente vai falar o nome. Vamos ver, vamos ver, minha vez, minha vez, vamos ver que letra cai, que letra cai, caiu, caiu, foi a letra L, eu quero mandar então um abraço e um agradecimento para o Leandro Yamaguchi de Campinas, São Paulo, adoramos a sua cartinha. É isso mesmo, linda. Entendeu como é que funciona agora? Ainda, mais ou menos, vamos na prática, vamos ver se eu consigo entender. vai, joga, joga a letra. Eu vou jogar, hein, vamos ver. Joga, joga mais uma, vai, joga, 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 caiu, caiu, caiu a letra G, G de Guilherme Antunes Silva, que mora em Sumaré, São Paulo, linda cartinha, um beijo. Muito bom, agora é minha vez. Minha vez vai jogar. Joga, joga, joga. Vai, joga, joga, joga. Ali! Caiu! Outro G. Outro G de Gabriel Moraes Vieira, que mora em Joaíma, Minas Gerais. Beijo e obrigado por sua carta. Obrigado mesmo. Agora a letra é do seu nome. Será que você acha? Será? Ela diz isso, hein? Caiu um Q. Q, Q, Q. O que é o que? Agora que começou. Uau! Uau, agora a razão. Joga, olha, parabéns. Beijo.